Fegadas da Gratidão é o primeiro livro do projeto Um Milhão de Amigos pela Gratidão, escrito pelo coach, palestrante e terapeuta quântico Eliume Neguso, que explora o poder da gratidão em nossas vidas e como ela pode ser uma ferramenta transformadora para alcançar a felicidade e a realização pessoal. A obra é dividida em capítulos curtos e concisos, abordando diferentes aspectos da gratidão, desde sua definição até sua aplicação prática em nossas vidas diárias. O autor apresenta exemplos concretos e história inspiradora que causaram mudanças significativas em sua vida ao adotar a gratidão como uma prática diária. Em 12 dias de sol, calor, frio, chuva e longas distâncias a sós, Eliume Neguso fez uma caminhada de mais de 400 quilômetros, em 2016, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sem condições físicas de fazê-la, apenas praticando a gratidão e reconfigurando a mente espiritualismo. E o universo dava-lhe o necessário para comer, dormir e interagir com mais de 25 pessoas diariamente, a serpente, os anjos da estrada e animais ao longo do caminho, a serpente no ninho das cobras, a tartaruga no caminho, a transcendência do pássaro telefone e os cães misteriosos que o acompanharam por 6 quilômetros, sumindo misteriosamente, são algumas das peripécias extraordinárias da caminhada da gratidão. A linguagem clara e acessível, que permite que qualquer pessoa possa compreender e aplicar os conceitos apresentados. Além disso, o autor apresenta exercícios práticos para ajudar o leitor a desenvolver a gratidão em sua própria vida, como manter um diário de gratidão e fazer uma reflexão diária sobre as coisas pelas quais é grato. Outro aspecto positivo do livro é sua abordagem holística, que vai além da gratidão como uma prática individual e destaca sua importância na criação de relações mais saudáveis e positivas com os outros e com o mundo ao nosso redor. Em suma, a mensagem central é clara e consistente ao longo de toda a obra. Pegadas da gratidão do escritor e terapeuta brasileiro Hélio Meneguso, é um livro inspirador que incentiva o leitor a adotar a gratidão como uma prática diária e a transformar sua vida de maneira positiva e empolgante?